Sol aqui no Rio de Janeiro, depois de tantos dias de chuva É muito bom ouvir também o canto dos pássaros Esse dia ensolarado maravilhoso, né? Esse domingo ensolarado, coisa mais linda Inclusive até mesmo o meu amigo está aqui pertinho de mim Contemplando esse domingo maravilhoso, vejam só Olha só aqui o meu amigo, olha É o Luke, ele se chama Luke e ele está aqui cheio de preguiça É, ele está cheio de preguiça, pessoal Ele está cheio de preguiça por causa do calor Luke, a preguiçadeira Luke, dá um oi pro pessoal Luke, olha, quase cochilhando É um cara de pau mesmo, esse Luke Luke, você é um cara de pau, viu? Olha só Bem descansando Olha a preguiça dele Olha, olha, olha Aí, aí gente, afoga Eita, é muita preguiça Olha só que coisa boa Olha só que delícia Olha que coisa boa Hein, Luke? Luke Inscreva-se em nosso canal Olhos no céu Astronomia pura Eventos climáticos e também geológicos Obrigado 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 Obrigado